O homem foi morto a tiros agora de manhã ali na rua Vanda Mesquita, Resende, no Jardim Paiva, em Ribeirão Preto. A informação da polícia é que a vítima se envolveu em uma briga na noite de ontem. Os detalhes agora, balança! O homem foi morto a tiros aqui no bairro Jardim Paiva, em Ribeirão Preto. Tudo aconteceu nas primeiras horas da manhã. Segundo a polícia, esse homem lavava aquele carro vermelho que está na esquina. Dá uma olhada. O cinegrafista Roberto Luiz mostra para você. Ele estava aqui lavando esse carro. Ainda não há informação se esse carro é dele ou de alguém que mora por aqui. O que se sabe é que ele estava aqui lavando esse carro quando dois homens chegaram em um carro e começaram a atirar. Esse homem saiu correndo. Começou um corre-corre aqui pelas ruas do bairro Jardim Paiva, em Ribeirão Preto. O homem correndo e dois homens em um carro fazendo ameaças e atirando contra esse homem. Segundo a polícia, foram vários disparos de arma de fogo. Nesse local que você vê aí, que está isolado pela polícia militar, o homem foi atingido por três tiros. O corpo dele ainda está aqui na calçada. Nesta rua, tem casas com câmeras de segurança. A polícia já identificou uma câmera de segurança que registrou o momento da ação. O morador está com medo e não quer divulgar essas imagens. Uma outra casa que fica aqui na esquina tem uma outra câmera de segurança. Os policiais estão aqui já em contato com o morador para verificar se essa câmera também registrou a ação desses criminosos. De acordo com o delegado, que esteve aqui um pouco mais cedo, ele não quis gravar entrevista, mas conversou com a gente. Ele disse que o motivo desse crime foi um desentendimento entre vizinhos na noite anterior. O homem, que foi baleado, discutiu com vizinhos, ainda não se sabe o motivo. A polícia agora investiga o caso.